Minha casa é feita de madeira, tem três quartos, tem a cozinha, tem a sala, a cozinha, tem o banheiro, tem os espaços lá de fora, eu acho que a arte pode transformar, mudar muita pessoa, as pessoas sentem emoção, vê o sentimento do artista, tem a cama que dá pra espalhar os lápis, e tem o chão com o tapete também. A poetisa escreve poesia. Ah, que eu sinto que é a minha casa e eu posso fazer um monte de coisa dentro dela. Meu maior sonho é escrever um livro de poesia, mas ainda tô aprendendo. Ela dança, ela brinca. Como violinista, eu quero que as pessoas se sintam felizes quando eu tocar, porque eu mostro os sentimentos dos músicos. O desenho não é só uma arte que todo mundo pode desenhar. Até quem não sabe desenhar, pode desenhar. Eu não preciso ter nariz vermelho pra ser palhaça nesse circo. Meu sonho é trabalhar no circo. Ah, o meu sonho é ser bailarina. TV G1 G1 Amém. 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 A nossa casa é onde a gente tá. Amém. Amém. Amém.